Roberto Carlos, eu quando vinha vindo pra cá, na minha casa, coloquei um terno marrom, muito bonito, que a Bonaparte fez pra mim, aí disse a minha secretária, olha, não adianta, pode tirar esse terno, que o homem não vai te dar entrevista. Eu falava, por quê? Detesto o marrom. Não, mas isso não é verdade. Essa história já é lendária, precisa que a gente explique. Como é que é essa história? É superstição? Não, eu só não uso marrom, mas isso não impede que qualquer pessoa vestida de marrom chegue perto de mim e que tudo aconteça normalmente, não. Eu não uso marrom, mas não tenho nenhuma objeção pra quem usa, com quem usa, absolutamente. Não se sente mal, se eu chegasse de marrom aqui? Não, absolutamente não, tudo bem. Seria bem-vindo do mesmo jeito. E o teu negócio é o azul mesmo? Eu gosto muito de azul, né? Roberto, o Roberto Carlos hoje está em São Paulo a propósito de um lançamento imobiliário. Aliás, ele está nesse momento, a partir desse momento, diversificando os seus negócios. Ele está ao lado do Carlos Alberto Filgueiras, lançando aqui, em São Paulo, o Sunlight Resident Service. É o primeiro empreendimento imobiliário seu, que você se associa. Imobiliário é. Imobiliário é o primeiro empreendimento. Eu queria que você falasse um pouco, então, desse seu lado agora, esse seu novo lado de empresário. Olha, não sei exatamente como começar. Realmente, eu já tenho feito algumas coisas nessa parte. Como empresário, já tenho feito algumas coisas, mas na área imobiliária, realmente, é o primeiro empreendimento. Eu acho muito incômodo, muito difícil falar de mim, sabe? Então, eu prefiro só falar desse acontecimento. Mas você pretende ficar fixo nessa área imobiliária? É uma ótima área. Eu pretendo continuar. É o primeiro empreendimento imobiliário e eu pretendo, logicamente, continuar a fazer outros. E esse edifício que vai ser erguido aqui, tem o teu toque pessoal? Eu costumo me meter em tudo aquilo que eu faço, sabe? Vamos dizer, tudo aquilo que eu participo, eu costumo, realmente, dar o meu toque pessoal. Em todos os meus negócios, tudo que eu tenho feito, eu tenho sempre estado muito perto, né? Sempre dando o meu toque pessoal. Então, aqui também, eu pretendo. Para vocês terem uma ideia, hoje é oficialmente o dia do lançamento, mas está praticamente tudo vendido. Eu estive vendo lá dentro. Quer dizer, o lançamento está sendo profundo por causa da tua presença. Está praticamente tudo vendido, o que é ótimo, né? Mas, Roberto, eu ouvi, você estava conversando sobre um novo filme que você vai fazer com o Roberto Farias. Queria saber sobre esse novo filme. É, há muitos anos que eu venho, desde que eu fiz o terceiro filme, isso acho que foi... Os três foram com o Roberto Farias, não é? Foram com o Roberto Farias, exatamente. Eu fiz três filmes com ele. E desde o terceiro filme que eu venho pensando em fazer um outro. Isso fazem exatamente... Acho que dez anos, sei lá, quinze anos. Dá uma data antes. Mas agora eu acho que está chegando a hora. Está chegando a hora de fazer um outro filme. Mas já tem roteiro, já tem título, ideia? Tem, mas eu acho que é muito cedo ainda para a gente falar. Tudo tirou a coisa de você, não é, Roberto Castro? Não, não é, não, não. Meu Deus! Eu acho o seguinte, a gente já tem uma ideia da história, mas a história está sendo feita e eu acho que é muito cedo ainda para eu comentar sobre a história. É a primeira vez que eu estou falando desse filme, entende? É a primeiríssima vez que eu estou falando desse filme. que eu vou começar a fazer em abril. Abril do ano que vem. Abril. Como é que vai ser o seu Natal esse ano? Tem planos com Dona Mirinha, claro. Com a Mirinha, com a minha família, minha mãe, meus irmãos, a família da Mirinha, os amigos. O Natal de sempre. No Rio? No Rio. No Rio. Roberto, essa história que a imprensa fofoca tanto que você tem ciúmes acirrado de Dona Mirinha, eu te conheço a longa data. Não, essa é conversa. Mas por que você não faz uma explicação de uma vez para eles? Por que conversa mole é essa? Eu já fiz tantas vezes que, de repente, tudo que eu falo a respeito é repetição, está entendendo? Não, absolutamente. Mirinha, inclusive, agora está fazendo um filme. Está em Petrópolis filmando. Fazendo um filme e ela tem liberdade para fazer a carreira dela da forma que deve ser feita, com o empenho que ela tem. A Mirinha é uma atriz, é uma artista que se empenha realmente em sua carreira e isso tem que ser respeitado e eu respeito muito isso. Essa questão do ciúme é um negócio muito exagerado que as pessoas têm comentado. E até mesmo a música, a atriz que eu fiz para a Mirinha, é uma música que, de uma certa forma, brinca com uma situação comentada, mas não com uma verdadeira verdade, vamos dizer assim. E o novo disco? O novo disco está aí, eu estou terminando. Então, a gente demorou um pouco mais para fazer esse disco, mas eu estou muito contente com o resultado que a gente tem até agora. Já estamos na fase de mixagem e já estamos terminando o disco. Parabéns, Roberto. Sucesso nessa sua nova empreitada agora na área imobiliária. Sucesso para o novo disco. Uma coisa, e a Xuxa está vendendo bem, não é? Você vê que coisa. Que maravilha, né? Que maravilha, realmente. A Xuxa está fazendo um sucesso fantástico. Não conseguiu alcançar a tua marca já? Eu não sei exatamente. Antes de ir para os Estados Unidos, realmente ela estava com uma marca bastante alta. Agora, não sei. E esse seu disco, ele foi gravado nos Estados Unidos novamente? Não. Não. Esse foi gravado todo aqui. Eu mixei só cinco músicas lá. E estou mixando as outras cinco aqui. É um disco mais romântico que o anterior. Roberto Carlos, uma coisa que eles não vão me perdoar se eu te perguntar. Como é que foi a tua experiência na política? Você pela primeira vez apoiando ostensivamente um candidato, que foi o Antônio Hermílio. Eu acho que foi super válido a minha experiência. Eu realmente, pela primeira vez, apoiei um candidato. Entende? Apoiei de coração. Foi uma coisa realmente espontânea. E fiz isso porque realmente tenho uma admiração muito grande pela Antônio Hermílio. E para mim foi uma experiência muito válida. Eu aprendi muita coisa, vi muita coisa. E para mim isso é muito bom. Se ele vier a se candidatar novamente, você dará o seu apoio a ele? Eu acho até que ele devia se candidatar de novo. Carlos Alberto, olha o Carlos Alberto aí. Carlos Alberto, eu já conversei com o Carlos Alberto. Sócios se cumprimentam. Roberto, vem aqui você. Tudo bem, Carlos Alberto? Eu queria chamar, sabe quem? Eu queria chamar Luciano Segundinho e Ana Paula. Os filhos do Roberto Carlos. Quer entrar para mim, por favor? Fazer um flash aqui. Fazer um flash. Cadê o Segundinho? Vai caber? Claro que vai caber. Vem cá, vem cá, que cabe. Aqui perto do papai. Aqui, 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 aqui. Aí todo mundo pode fotografar e o flash pode também documentar este momento bonito, simpaticíssimo. Que noite, hein, doutor? Maravilhosa. Maravilhosa, parabéns. Muito obrigado. Mas não tem mais apartamento aí para vender? Não, infelizmente os apartamentos... Pode lançar mais um. Felizmente. É, felizmente. Felizmente. Já vem mais um aí, né? Vem. Em seguida vem vários apartamentos, vários prédios que nós vamos construir aí. Obrigado.